Com a posse dos novos vereadores, Sumer inicia um ciclo político renovado, repleto de expectativas e planos para o futuro. Cada parlamentar traz consigo projetos que prometem transformar áreas fundamentais do município, como saúde, educação, infraestrutura e geração de emprego. Mas qual deles tem o melhor plano? A gente tem muita coisa em mente, que é a questão dos cortes de terras que nos dois últimos anos deixaram a desejar. Esse ano, quando o trator chegou, o inverno já tinha passado, muita gente tinha cortado particular, já tinha lucrado. Então a gente tem que trabalhar perante a gestão para que a gente possa melhorar esse atendimento de cortes de terra. Além das áreas de terra, o patrulhamento, o abastimento de água, a saúde também, são as UBS, na zona rural e na zona urbana, para que tenha médicos, que aí desafogam o hospital. No hospital, isso é um pedido meu já desde o meu primeiro mandato, para que a gente possa ter dois médicos diários no hospital, que a gente sabe que a demanda é enorme. No CISCO, o município, aumentar a compra de serviço, tem bastante serviço lá, compra uma compra boa, razoável, mas com uma demanda maior, a gente vai cobrar do gestor, para que possa comprar mais serviço para atender a necessidade da população. Na zona rural, na zona rural, sempre, o povo da zona rural quer pouco, o povo da zona rural quer pouco. O povo da zona rural quer um jogo de futebol, é uma estrada feita, uma pipa d'água, o corte de terra na hora certa. É isso que nós temos que alinhar agora com o atual prefeito, para que o povo da zona rural e tanto o pessoal da zona urbana seja bem atendido. E, com certeza, pedido e requerimento não vai faltar. Nós temos na cabeça muitos projetos sociais, como eu citei há pouco, já estive ligando para o deputado federal Rui Carneiro, e pode ter certeza que vai vir muita coisa boa. Hoje, nós temos o executivo ao nosso lado. Nós vamos tentar fazer diversos projetos sociais, levando emendas não somente para o nosso município, mas tentando também trazer recursos para associações aqui da nossa cidade e trabalhar de mão dada. Você pode ter certeza, que o Munezinho determinar o que ele falar, vai ter o meu apoio. Na ação social, na saúde, na educação, no esporte, no lazer, em obras. E, na saúde, trabalhar com muita força para que a saúde sumer atenda a nossa população, as nossas crianças, o médico pediatra, o geniático, entendeu? É isso que eu vou fazer. A outra coisa que eu defendi, vou defender, vou, quando estou defendendo, é na área da educação. A minha mulher é professora, há 27 anos, a Robéria, e eu vejo os lamentos dela dentro de casa, pela não valorização do professor. As crianças, por exemplo, não estão em sala de aula em tempo integral, que foi cortado. A criança tomando café, almoçando, jantando, ele chega em casa mais fortalecido, barriguinha cheia, dorme tranquilo. E, no outro dia, ele voltou para a escola, para o mais alegre. A outra coisa, Anderson, é o seguinte, as pessoas, quando falam em dobra para o professor, sub-se-entende, eu, pelo menos, pensava que ganhava o dobro. Por exemplo, o professor ganhasse R$ 2.000, ele ia ganhar R$ 4.000. Não é. É 60% dos vencimentos dele trabalhando em tempo integral. Isso vai mudar. Eu vou fazer um projeto, vou convencer os meus colegas lá na Câmara que isso seja corrigido. Eu vou pedir 100%. Por exemplo, quando der 80%, já está bom, já corrigi um pouco. Ok? A outra coisa seria o pai, a mãe daquela criança, desempregado, a criança está chegando em casa alimentada, ele vai trabalhar para alimentar os adultos, melhora o orçamento dele, diminui. E a escola tem que fazer isso aí.